Aqui é o salão do café da manhã. Eu não filmei por qual motivo? Porque tava lotado, gente, ó, muito lotado. E tava assim, quando eu cheguei, já tinha acabado tudo, tá, ó. Mas o salão é gigante, ó, só pra vocês terem ideia, ó. Como que é o café da manhã, ó, salão, tá, muito grande. Tem essa entrada aqui do elevador, são vários elevadores, ó. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Pessoal, aqui é a parte do hotel, do café da manhã, eu tô aqui nessa casa do café. Então, essa é a visão que você tem do café também. Olha lá, roda gigante. O tempo tá muito legal aqui hoje, não, ó. Aqui é o café da manhã. E aqui é a área da piscina. O hotel é muito bom, viu? Muito bem estruturado o Mercury. E geralmente o Mercury, a gente conhece, não é tão assim, né? Ó, salão de jogos, ó. Geralmente o Mercury. Agora não posso falar que tem música. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui é bem próximo ao hotel que eu estou, a 500 metros do hotel. Então bem pertinho, bem a pé também, não gasta nada de carro, nada. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.